Oi, vamos a mais uma aula de digitação e teclado numérico. Vamos ter quatro atividades nessa aula. Os números guias vão ser o 0, 1, 2 e 3. Vamos usar o sinal de mais e também o enter, tá bom? Então a primeira atividade vai ter o 0 como guia. Então vai ser 0 mais 0 enter, 0 mais 1 enter, 0 mais 2 enter, 0 mais 3 enter, até 0 mais 9 enter, tá bom? A próxima atividade vai ter o 1 como guia. Então vai ser 1 mais 0 enter, 1 mais 1 enter, 1 mais 2 enter, 1 mais 3 enter, até 1 mais 9 enter. A próxima, o 2 como guia, 2 mais 0 enter, 2 mais 1 enter, errei, né? Vou repetir. 2 mais 0 enter, 2 mais 1 enter, 2 mais 2 enter, 2 mais 3 enter, até 2 mais 9 enter. E a última, com 3 como guia, vai ser 3 mais 0 enter, 3 mais 1 enter, 3 mais 2 enter, 3 mais 3 enter, até 3 mais 9 enter, tá? Então essa atividade já vai complicando bem mais, né? Mas são atividades que são comuns mesmo no dia a dia, né? Você fazer somas no computador, né? Então ficam essas aulas para hoje. Tchau, tchau e até a próxima!